Ok, João. Boa tarde. Tudo bem, João? Com relação ao que você me perguntou sobre a participação de cavalos de quatro anos, o que eu tenho a dizer é o seguinte. Em relação à minha experiência, fui viver na França em 68, já fazem 50 anos. Nunca tinha montado cavalos muito jovens. No Brasil nós não tínhamos cavalos dessa idade soltando em competição. Então eu me dei conta, alguns anos depois, que realmente eu sempre fui de opinião que era uma coisa absolutamente inútil e prejudicial a formação dos cavalos, de fazer um cavalo competir com a idade de quatro anos. O cavalo não entende nada, não está adestrado, não funciona. Enfim, não é como um cavalo de corrida que não necessita obediência. Os cavalos de corrida, com dois anos, três anos, eles já estão galopando. Então, eu sempre fui de opinião que era uma coisa inútil para a criação e para o desenvolvimento dos cavalos. O tempo provou que, hoje em dia, a Holanda não solta mais quatro anos, a Alemanha não solta mais quatro anos e poucos países estão fazendo muito pouco com os cavalos de quatro anos. E, na minha opinião, o que se deve fazer é o mínimo. A idade de quatro anos, fazer pequenos percursos, tentar começar o adestramento do cavalo, etc., a obediência do cavalo, etc., para então, na idade de cinco anos, no mês de março, abril, que começa a temporada, os cavalos começarem. Então, eu aconselho, eu aconselho, realmente, os nossos criadores e as pessoas que organizam a nossa criação no Brasil, que, realmente, não façam saltar os cavalos de quatro anos. Já, atualmente, já está havendo, na minha opinião, um exagero com o fato deles saltarem cavalos com dois anos em liberdade, obstáculos altos. Isso não é conveniente também. Mas, sabe como é que é a tendência? O criador quer vender, quer se separar do cavalo o mais cedo possível para evitar o gasto. Mas isso também é um erro e que, agora, já existe até competição de cavalos de dois anos saltando em liberdade. Então, se vocês querem, realmente, uma opinião, é um cavalo de quatro anos, não participar em prova, adestrar um ano tranquilo de trabalho para debutar aos cinco anos. E a nossa criação, na minha opinião, está muito bem, está desenvolvendo muito bem. Nós temos excelentes criadores. Depois da Alemanha, França, Holanda e Bélgica, na minha opinião, está a criação brasileira. Agora, nós tivemos que tomar cuidado para evitar andar muito depressa, seguir a idade dos cavalos tranquilamente, cinco anos, seis anos, sete anos, como eles têm aqui. Porque o cavalo só pode participar em prova mais importante depois de oito anos. Isso foi uma coisa muito severa aqui, muito controlada. Bom, então, eu espero que essas palavras possam servir para alguma coisa, para a evolução do nosso esporte e criação do cavalo nacional. Obrigado, João. nichts do nosso trabalho. Não dito nada! Não dito nada! Espero que Lenape conhece!